E essa é outra curiosidade relacionada com o Bolonenses. O campo das Salésias foi durante muitos anos, décadas mesmo, o único campo relvado em Portugal. E muitos dos grandes jogos, mesmo da seleção, foram realizados nas Salésias. Até 1956 foi utilizado. E uma boa notícia também em relação às Salésias é que, depois de estar muitos anos ao abandono, sendo um dos lugares mais importantes da história do futebol português, esteve tantos anos abandonado. E, em maio passado, foi inaugurado, foi renovado, foi a inauguração dessa renovação, com um relvado sintético, onde funcionam também escolas de futebol do Bolonenses. E, portanto, acho que é importante marcar aqui esse momento de respeito pelas memórias do futebol português. Ainda por cima foi inaugurado no dia em que o Bolonenses foi campeão nacional em 1946. Pois, exatamente. A data foi seguida para ser mais nobre ainda. Sem dúvida, sem dúvida. E campeão na altura em que jogava nas Salésias, obviamente. Também encontramos um documentário de 2006, exibido na RTP2, sobre o futebol em Lisboa, baseado no arquivo fotográfico municipal. Fica aqui um cheiro pequeno, aquele que é dedicado precisamente ao campo das Salésias, do Bolonenses. Estamos no início do século XX. É a época dos primeiros pontapés na bola. O chamado tempo da baliza às costas. A memória de que se jogava futebol onde quer que houvesse espaço. Como em Belém, no velhinho campo das Salésias. O primeiro campo relevado. Era lá que, nos anos 20 e 30, a Seleção Nacional disputava os jogos.